Como é a rotina do aluno da Escola de Sargento das Armas? Esse é o tema dessa edição do Papo Verde Oliva. A gente recebe o aluno Rosso, ele é do curso de Artilharia da ESA. Rosso, a Marina Stiffer pergunta como ingressar na ESA. O primeiro passo, na verdade, é se atentar ao edital do concurso. Feita a inscrição no concurso, é feita em quatro etapas a forma de ingresso. Quais são elas? O primeiro é o exame intelectual, onde todos os inscritos fazem o exame intelectual, composto por 36 questões objetivas, mais uma redação. A segunda parte, que aí é feita somente para quem foi aprovado no exame intelectual, que é a valoração de títulos, que são aquelas pessoas que já têm um curso técnico, uma faculdade, ou até mesmo já foi militar, e pode usar essa vantagem que ela tem para ganhar um ponto a mais no concurso. A terceira parte, que aí é só para quem foi aprovado no concurso, fez na prova teórica, fez a valoração de títulos, é a inspeção de saúde. Isso também vai constar no edital quais os exames que o indivíduo deve entregar, deve fazer, constando tudo o que ele precisa, e ele vai lá, entrega numa junta militar, que vai ser designado no momento da sua inscrição, ele entrega todos esses exames. Essa é a terceira parte. Aprovado na inspeção de saúde, ele passa para a quarta e última fase do exame de admissão, que é a parte física. E aí tem os índices feminino e masculino, barra, flexão, abdominal e corrida. Últimamente, nesse último ano, já não existe mais a barra, a flexão na barra. Então, ele fez essas quatro etapas, aprovado em todas, ele vai ser designado para algum dos 12 básicos que existem no Brasil. Hoje, o período básico, que é de um ano, ele está distribuído em 12 regiões do Brasil. Então, essa é a forma de ingresso. O Felipe Guimarães, ele está cursando o terceiro ano do ensino médio. Ele pode prestar o concurso? Para ingresso no concurso da ESA, tem que se ter no mínimo 17 anos e no máximo 24 anos na data de matrícula. E, claro, você está no terceiro ano, tem 17 anos já completos e fez a prova da ESA, foi aprovado, vai ser admitido, vai entrar na ESA sem problema algum, desde que tenha sido também aprovado no terceiro ano do ensino médio. A Bia Aime pergunta qual a duração do curso. Bom, Bia, o curso tem a duração de dois anos. Na verdade, não dois anos ininterruptos. A gente faz um período básico, que é no primeiro ano, que é distribuído em uma daquelas 12 organizações militares que eu citei no início, que tem a duração de abril até dezembro. E aí, após isso, a gente tem um recesso de dezembro a janeiro. E em fevereiro a gente se apresenta, ou na ESLOG, ou na aviação, ou aqui na ESA. O Luan Chirunque, ele pergunta como é a rotina de vocês aqui na ESA. Bom, Luan, a rotina aqui é bastante diversificada. A gente tem diversas atividades. A gente tem estudo que engloba... Como eu sou de artilharia, a artilharia tem provas de artilharia, estudos de artilharia. A infantaria tem as suas peculiaridades. A gente tem treinamento físico-militar, que é a atividade de educação física do exército. A gente tem os exercícios de longa duração, que são os exercícios no campo, no terreno, que a gente vai aplicar o que a gente aprende na teoria, a gente vai aplicar na prática. Então é bastante diversificado. Aqui na ESA também, que é o nosso segundo ano, a gente tem a possibilidade de ter os PCIs, que são os pedidos de cooperação de instrução, que além de ficar aqui, a gente pode conhecer locais aos quais a gente pode servir no ano que vem. Então isso é bastante bacana. A gente tem uma rotina bem diversificada e a gente consegue aqui fazer bastante coisa diferente que talvez lá fora a gente não conseguiria. Então é bem corrido, é cansativo, mas que acaba no final compensando tudo o que a gente faz aqui dentro. Ainda sobre o dia a dia de vocês aqui na ESA, o Gabriel Souza pergunta mais especificamente os primeiros dias. Como é o impacto inicial do aluno que chega aqui na ESA? Os primeiros dias eu creio que seja um pouco mais complicado, que digamos que é aquele choque de captura. O que acontece? A gente não está acostumado, muita gente não foi militar antes, então ele não está acostumado com aquela rotina militar, acordar cedo, cumprir horário, estar devidamente uniformizado, com barba bem feita, com tudo engraxado. Isso é facilmente adaptável, com o tempo a gente consegue se adaptar, consegue ter uma rotina tranquila. Então isso é o mais tranquilo. Agora o que no meu caso, por exemplo, eu acho que seja um pouco mais difícil, no início ali, principalmente nos primeiros dias, a gente sente aquele baque, aquela dificuldade, é na saudade de casa. Por mais que seja nos primeiros dias, para quem não está acostumado, isso acaba acarretando ali um pouco de dificuldade. Mas nada também que não seja adaptável, que a gente se acabe acostumando no final. Rosso, o Vinícius Gomes, ele tem uma dúvida aqui com relação a filhos. Quem tem filhos como dependentes, pode prestar o concurso? Pode cursar a ESA? Vinícius, boa essa tua pergunta. Antigamente tinha-se uma restrição, que o indivíduo que tivesse filho, ele não poderia prestar o concurso. Hoje não existe mais essa diferenciação. Então, tanto o indivíduo ali pode ter filho, e isso é bom ressaltar também, que os indivíduos militares que hoje estão na ESA e têm filhos, têm dependentes, esposas e filhos fora, eles recebem um apoio excepcional da escola. Todas as atividades que a gente faz, a gente faz trilha, no caso a família faz trilha, a gente escala o pico do gavião, a família pode ir posteriormente também, a gente faz rapel na torre, os familiares podem vir, podem fazer. Então não existe mais essa diferenciação de ter filho ou não. Pelo contrário, todo mundo que tem filho ou tem dependente aqui na escola, aqui na região de Três Corações, é muito bem recebido na escola e recebe toda a assistência possível e da melhor maneira possível da ESA. O Thiago Castro, ele pergunta aqui, vencida a etapa da ESA, assim que finaliza a ESA, o agora sargento, vencido o curso, ele pode fazer um curso superior? Ele pode, não só pode como deve, eu acho que para todo militar, não somente para o militar, mas qualquer carreira hoje, é de suma importância se ter uma qualificação, seja uma faculdade, hoje se preza muito no exército também, o idioma, seja o espanhol, seja o inglês, que pode nos levar para missões no exterior. A pergunta do Apolo Costa é se o aluno aqui da ESA recebe alguma bolsa durante o curso. Nós recebemos uma ajuda de curso desde que a gente entra aqui no período básico. Essa ajuda de curso, ela é para nos manter aqui tudo o que a gente precisar, seja os materiais para campo, alguma coisa que a gente não receba da cadeia de suprimento, grande parte dos materiais, seja fardamento ou material de campo, a gente recebe da cadeia de suprimento da ESA ou da OEM que a gente serve no período básico, mas alguma coisa que a gente queira ter a mais, queira melhorar, queira ali ter um conforto a mais, a gente recebe essa ajuda de curso para poder se manter aqui dentro. Rosso, o Matheus Felipe, ele pergunta se durante o curso o aluno pode sair ou se o regime é de internato em tempo integral. Matheus, o curso em si, ele é de regime de internato. O que acontece? Aos finais de semana, há uma liberação adquirida, digamos assim, que isso vai depender do quê? Vai depender do nosso comportamento durante a semana, das nossas provas, se a gente obteve o grau necessário, nosso comportamento durante a semana foi exemplar, foi tudo ok, a gente consegue as liberações durante o final de semana sim. Só que isso é uma liberdade adquirida. O curso em si, ele é de internato. Mas a gente consegue sim, a gente consegue resolver nossos problemas fora. Isso tudo vai depender do nosso comportamento e das nossas atitudes aqui dentro. Essa edição do Papo Verde Oliva fica por aqui. No próximo programa, o tema continua sendo a rotina dos alunos da ESA. Junte-se a nós, participe aqui nos comentários e inscreva-se em nosso canal no YouTube. A gente se vê!